Música Vou contar-vos o que penso do meu Mestre Como dele recebi a luz e paz Ele mudou-me, eu bensei completamente Como Cristo nenhum outro satisfaz Sempre cuidará de mim, meu Mestre Com desvelo e com paixão sem fim Nenhum outro tira a culpa do pecado Ó como ele ama-me Música Encantando este amor inigualável Espero em Deus, a minha vida terminar Sempre cuidará de mim, meu Mestre Com desvelo e com paixão sem fim Nenhum outro tira a culpa do pecado Ó como ele ama-me Ó como ele ama-me Nenhum outro tira a culpa do pecado Nenhum outro tira a culpa do pecado